Em Poliana Moça, segunda-feira, capítulo 36, João vai visitar Helena na casa dela. Ele pergunta sobre o pai da garota. A menina afirma que o pai é cabeça dura e voltou a trabalhar na comunidade depois do sequestro. Mas João tranquiliza a menina. Song Park faz o ensaio da coreografia da websérie com Kessia. Davi se encontra com Zezinho e desabafa sobre o clima na casa e os traumas que sofre após o sequestro. Zezinho conta para Davi e para Pedro e Chloe, que arrumou um novo emprego. Walt Disney faz um perfil falso e descobre que Nancy, sua ex, está no aplicativo de namoro. No meio das entregas da padaria, Raquel e André deixam o pedido na casa de Dona Branca. E tomam um café juntos. Dona Branca descobre que os dois estão ficando. Helena e João vão até o clube. O garoto aconselha a menina sobre a situação da sua família. Pedro conta para Chloe que os meninos da sua turma estão chamando ele de bebê, porque ele anda com o irmão mais nova. Raquel e André fazem uma guerra de bolo. No jantar e na presença de Elô, Glória faz uma pergunta a Renato se ele namora Ruth. Poliana vê João com Helena no clube e tenta se esconder para não ser descoberta.